Salve, salve, rapaziada! Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vêm acompanhando o canal da i7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também a galera que vem me adicionando no WhatsApp e também aí me seguindo nas redes sociais, né? Muito obrigado a todos vocês. Graças a vocês o canal vem crescendo a cada dia que passa e com isso o pessoal sempre cria mais conteúdo aqui pra vocês, tá? Tô voltando aí da semana que eu peguei uma gripe e tô com a garganta um pouco ruim ainda. Minha voz tá um pouco modificada, não tá 100% ainda. Resolvi gravar um videozinho pra vocês aqui, né? Coloquei um papel de parede de duplo monitor que eu achei aqui, achei bem legal, bem interessante. Depois eu faço um pra mim. E aí, pessoal, a ideia desse vídeo é o quê? Estrutura Load Balas MicroTik. Consultoria online para todo o Brasil se você precisa de alguém que configura o seu MicroTik aí na sua rede, no seu provedor. Pessoal, pode me adicionar no WhatsApp e falar diretamente comigo, beleza? Galera, aqui eu tenho dois links, né? Simulando, né? Um ambiente utilizando o IVNG, como vocês já conhecem, né? Eu tenho aqui o link 1, que é o link da Vivo, e o link 2, o link da Net, tá? A ideia é mostrar uma base pra vocês não se confundir na hora que vocês forem configurar aí o seu MicroTik e o seu Router OS, tá? Aqui eu tenho um Router OS, aqui o MicroTik, aqui, ó, né? Uma Router Board, e aqui eu tenho um equipamento que vai ser o Switch, né? Da rede. E aqui um PC com Windows que tá conectado em uma porta do MicroTik, tá? A gente vai entender um pouquinho melhor. Link 1 é o link da Operadora Vivo, nesse meu desenho. Link 2, link da Operadora Net. Ambos os links estão roteados já, tá? Lembrando, quando você já está com o link roteado, você já vai pegar o endereço IP roteado, pessoal, tá? Então entenda isso, IP roteado não é IP público, tem muita gente que não consegue entender isso. Vamos lá de novo, IP roteado não é IP público, esse IP roteado ele já tá fazendo NAT, IP público não faz NAT, entendeu? E aí eu resolvi colocar o MicroTik na base, entrando o link 1 e o link 2, link 1 na porta 1, Link 2 na porta 2. Coloquei um PC na porta 3, que é o PC que eu vou acessar aqui no meu roteador MicroTik. Vou baixar o Inbox nesse PC. E aí, aqui é o Switch, que vai ser a distribuição da rede em geral, tá? Vou conectar aqui, dar o Start nesse roteador MicroTik, pra vocês terem uma base, tá? Deixa eu dar o Start nesse Windows aqui também. Coloquei ele agora aqui, vamos ver como que ele tá. Pessoal, quem tiver interesse em adquirir o curso em videoaula 100% na prática, pra você aprender a configurar o seu equipamento MicroTik do zero, o curso agora vai ter certificado de conclusão. Muitas pessoas que me acompanham, que me pediam aí, né, faz um certificado de conclusão do conteúdo, né, pra gente é importante, pra gente é interessante. Dessa forma eu consegui, né, eu consegui elaborar um... Na verdade eu tô utilizando a plataforma do Hotmart lá, eu tô começando a gravar os novos cursos e colocando na plataforma. Ou seja, eu vou gravar o conteúdo do Load Balance aqui de novo, né, eu vou colocar como um conteúdo Load Balance 2.0, né, que eu acho que é interessante. E aí, galera, o curso vai tá na plataforma lá, quando você terminar as videoaulas, vai gerar um certificado com o seu nome de cadastro. E aí você tem o certificado de conclusão daquelas horas, daquelas videoaulas referente àquele conteúdo, referente ao curso que você adquiriu, tá? Então, eu tô regravando todos esses conteúdos, né, é bastante trabalho regravar tudo, é muita coisa. E, mas assim, vai ser gratificante, vai ser interessante, porque o pessoal curte, o pessoal queria ter aí, né, certificado de conclusão, vai tá lá, certificado de conclusão e 7 Telecom, né, consultoria, né. E acho que algumas pessoas têm interesse em ter esse certificado. Mas, pessoal, lembrando, fiz por causa da plataforma que tem opção. E a plataforma é toda automatizada, você compra o curso lá, paga lá com cartão, com Pix, o que vai achar se é melhor. E o curso já, depois que é confirmado o seu pagamento, já é liberado pro seu e-mail automaticamente, né, não vai mais depender de mim, né. Eu tô fazendo outras coisas aí, então não vai mais depender de mim essa parte. Então, eu melhorando da garganta, minha voz voltando ao normal, eu vou começar a regravar mais conteúdo essa semana e postar lá na plataforma, tá? Lembrando, o curso é passo a passo, 100% em videoaulas práticas. Então, você assiste o conteúdo, volta o conteúdo, assiste o conteúdo. Se você quer dar, pô, quero tirar esse certificado aqui de conclusão e falar que realmente assisti todas as videoaulas, que eu entendi. Meu, instala o IVNG no seu PC, né, faz ali a imagem do microchic, né, do Windows. E, meu, coloca isso pra rodar, faz o laboratório, começa a buscar conhecimento pra vocês aprenderem de verdade, né. O curso, né, eu tento fazer um curso de até 10 videoaulas no máximo, assim, né, às vezes referente a microchic. Mas, se o curso é de outra situação, igual eu tenho um curso de Zabex que tá lá no Hotmart, ele tem, acho, 16 videoaulas e é bem longo, porque é um conteúdo mais extenso, mais, né, mais duroso, assim, é mais trabalhoso, né. Então, meu, é, cada conteúdo tem essa classificação. Não tento fazer muitas videoaulas, fica muito cansativo. Então, na parte do microchic, eu tento jogar no máximo 10 videoaulas, tá, não tento estourar mais que isso também. Por quê? Pra dar o tempo pra você pegar, assistir uma videoaula por dia, ou duas, três por dias ali, rapidinho você termina ali, né, ah, vou fazer de novo o conteúdo, vai lá, assiste, meu, o tempo que você tem interesse ali, né, pra você assistir e aprender, meu, mas pegou o conteúdo, liberou, assiste o conteúdo. Porque a plataforma tem algumas limitações, tá, pessoal? Então, é importante vocês entenderem lá, lerem direitinho e buscar, né, essas informações. O legal e o interessante, o diferencial é que você pode fazer tudo online pela plataforma, né, fica disponível pra você acessar lá, né. Depois eu, 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 nos próximos vídeos eu vou colocar todo o conteúdo, né, do link dos cursos nas videoaulas do YouTube aqui pra vocês, tá. Aqui, galera, vamos lá, deixa eu clicar nessa máquina aqui pra ver como que ela tá aqui, se ela tá rodando normal. Ah, acho que não tá rodando aqui não, hein. Não, não vai tá rodando, eu preciso baixar alguma coisinha pra fazer ela rodar aqui. Tá, enfim, tranquilo. Bom, vamos lá, galera. Aqui no Microtik, deixa eu pegar aqui, acessar o inbox aqui. Aqui no Microtik, né, o Microtik, né, o Microtik, esse aqui, esse cara aqui, tá, é o nosso balas, nosso Microtik que vai ser o load balas. Aqui, pessoal, tem duas, tá com quatro interfaces e, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, beleza, tá certinho. Não precisa mais que isso. Aqui, o link 1, eu vou identificar aqui, ó, link 1 vivo, link 2 net. E aqui, eu vou fazer com que essas duas interfaces sejam uma interface de saída, né, então vou clicar aqui e criar uma bridge local aqui pra ela mesmo. Coloco aqui, ó, ether 3 e ether 4. Pronto, já tá identificado aqui, ó, saída. Aqui eu fiz o quê? Identifiquei a interface que vai entrar o link 1, a interface que vai entrar o link 2 e as duas portas de saída, né. E aí, galera, a ideia é entender, né, que vocês precisam identificar isso aqui direitinho, né. Eu acho tão interessante a pessoa pegar e colocar um comentário em cima da interface que vai receber o link daquela operadora, porque fica fácil pra qualquer pessoa entender. Agora, você chegar aqui e mudar o nome da interface, eu não acho tão interessante, tá. Eu já falei isso em outros vídeos e continuo falando. Pessoal, isso não são as boas práticas. As boas práticas é você pegar e colocar um comentário na interface que você vai trabalhar. Porque se você precisar de um backup de uma routerboard dessa pra jogar em outra, ela já renomeada com outro nome da interface, pode ser que ela fique embaralhada lá e depois você tenha a complicação. Então, saiba trabalhar em cima das interfaces e colocar um comentário nas interfaces, tá. Isso é extremamente importante. Vou testar aqui o link 1 aqui, puxando via DHCP. Ele já até puxou, ó. Link 1, ele vai puxar o DHCP da minha rede, ó. O link 2 também vai puxar, mesmo DHCP. Só que, pra isso, eu preciso, né, configurar lá na minha opção de meu roteador, tá vendo? Puxou o mesmo DHCP, entendeu? Link 1, ou link 2, e o link 1, ó. Vou puxar de novo, ó. Ó, então, com IP diferente, porém, uma coisa importantíssima, né? A rede é igual. Então, aqui é network e a rede. Não importa que você tenha um IP diferente aqui, sendo que a rede é igual. Não adianta, porque o seu gator vai ser igual também. Tá, então, toma cuidado com isso aí, pessoal. Isso aqui, pro load balas, é um grande problema, porque é uma falha. E quando você for ver a rota, olha só. Você vai ter um gator aqui. Link 1. No link 2, você vai ter o mesmo gator de saída. Como que você vai ter dois links de internet trabalhando na sua rede com o mesmo gator de saída? Vai fazer assim, ó. Dois links, fazendo um funil, jogando pro único gator. Tá errado, tá? Então, por isso que eu falo. Meu, quando você for um check load balas, preste muita atenção. Não faz correria, não faz correndo, não faz de qualquer jeito, tá? Porque você precisa prestar atenção nessa parte, que vai prejudicar você nas suas rotas, na hora que você for colocar a rota lá, tá? Meu, tem muita gente configurando um link dedicado com um link dinâmico e se confunde nisso. Dois links dinâmicos e se confunde nisso. Dois links dedicados ou dois links dinâmicos e se confundem, né? A ideia é, cada link, pessoal, precisa ter o seu gator, tá? De saída. Então, não adianta você, ah, tá, mas como que eu faço isso? Acesse o seu roteador e faz a alteração da rede interna dele, né? Quando vem no PPPoE, PPPoE geralmente você pega um gator diferente pro padrão, tá? Então, é muito raro você pegar duas conexões PPPoE, vindo de operadoras grandes. Vivo, TIM, Oi, GBT que trabalha com PPPoE, né? Te mandar o gator igual ali na conexão, tá? Então, é muito raro. Caso aconteça isso, vocês mantenham o link 1 como PPPoE e o link 2 como roteado. Pra você ter um gator diferente dentro do seu microteak, beleza? Então, pessoal, é assim que deve ser feito, tá? Aqui é só uma breve pra vocês entenderem a explicação, porque tem muita gente que tá, né, se complicando nessa parte. O curso, o novo curso que eu vou gravar sobre o Load Balas, eu vou gravar ele aqui em cima do IVNG pra vocês entenderem, né? Aqui eu vou ter aqui a routerboard, que vai ser o equipamento que vai fazer o balas. Aqui eu vou colocar o switch, aqui eu vou simular que eu vou ter algumas máquinas conectadas ao switch, pegando o endereço IP aqui, né? Só vou arrumar essa parte desse computador com o Windows aqui. Ele não abriu aqui pra mim, tá com o Windows, mas não abriu. Enfim, eu vou dar uma reiniciada depois, eu vou dar uma olhada. E aqui eu posso colocar, né, o link 1 e o link 2, configurar ele certinho. E no curso você vai aprender a configurar o link 1 e o link 2, configurar a saída, configurar a rede de saída, configurar ali a parte de inateamento, configurar a parte de rota, configurar as regras do Mongo pra balancear o link, pra puxar os dois links trabalhando ao mesmo tempo, configurar o failover, tá? Então nesse curso eu vou criar um conteúdo bem legal, interessante, que eu vou fazer os módulos lá, tipo, como vai ser o load balas 2.0, né? Vou até colocar, né, aqui, ó, vai ser o curso load balas 2.0, tá? E aí, o que que acontece? Você vai ter lá as três opções de configuração, tá? Então você vai conseguir configurar o seu microeck, sendo o link dedicado, se você tiver link dedicado, né? Dois links dedicado, vai ser no link PPPOE, né? Links PPPOE e links dinâmico, já pegando IP automaticamente, como eu mostrei aqui pra vocês. E aí, a ideia é que você, se você tiver link um dedicado e um dinâmico, você vai ter que fazer a entrada do seu link, né? Um dedicado e um dinâmico. Você já vai saber fazer isso no load balas 2.0, beleza? Bom, galera, precisando de consultoria, suporte e configuração online, o meu WhatsApp, né, vai estar na descrição do vídeo. Eu não coloquei o WhatsApp aqui, mas vou colocar agora, tá? Contato para consultoria WhatsApp online 98029, 20... 8029, 2250. Aqui você vai falar diretamente comigo, né? Seja claro e objetivo, que assim eu consigo te atender tranquilamente, beleza? Então é isso, galera, espero que tenham curtido esse vídeo, espero que tenham gostado dessa ideia, dessa explicação, né? E até os próximos vídeos. Valeu, fui!